Opa fala, tudo tranquilo? Roma, vamos começar começando uma playlist de The Last Fate aqui no canal Já vamos iniciar um jogo, criar um novo arquivo de salvamento O de cima foi labstream, a gente fez um labstream ali Algumas, umas 3 labstreams Nós temos estilo de combate O lutador aqui foi o que eu mais joguei De força, é apelão, tem umas armas que arregaça Vamos ver esse ladinho aqui, no meio de colar, você vai sofrer muito Destreza ali Templo dos deuses depostos, aqui É um início, né Tem coisa no inventário Que é o equipamento, tem, não tem ainda, tem nada, tem nada, não tem nada Nessa primeira parte aqui, nós vamos ter um monte de porta que não dá pra abrir Diário, não vamos precisar pegar esses diários aí também Não vai abrir, olha lá, vai ficar vermelho É assim mesmo Mais pra frente no jogo a gente tem, a gente consegue ter acesso A todas as portas vermelhas que vão aparecer aqui Essa parte aqui é tutorial, né Mais um tutorialzinho Olha lá, ataque Chega chegando Camarada mutante Camarada mutante O nome do bicho Rapaz aqui A esquiva, né, a esquiva tem duas formas Tem essa que eu acabei de usar Separado aperta ali, esquiva pra trás E continua se movendo Arrolada pra frente Aqui tem um passo secreto É uma injeção de cura E pólvora de combustão Que é pra poder passar fogo na arma As injeções, como você viu no começo Pode zerar, você pode ficar com zero Ali no seu inventário Aí tem pra comprar Ou conseguir pelo mapa Com os inimigos e tal Parece que esse portão precisa de uma chave pra abrir Sim, ó Essa chave aí pega-se depois Bem mais pra frente Não vai abrir nenhuma porta Injeção de cura Aí vamos ver se tem um passo secreto Aí não Injeção de cura O máximo vai ficar sete ali no começo Pra começar, né A breve cutscenezinha Um caçador ali Ele deixou um Ele deixou um Vamos lá Dá pra jogar na cabeça do bicho, ó O cenário aí, ó Dá pra jogar Essa porta tem que dar a volta pra abrir Tem que dar a volta por cima E abrir Não ia ser fácil assim, né Só passar pelo portão e pronto Entra aqui Ali é o ponto de controle O checkpoint E ele habilita também A viagem rápida Toda vez que você encontra um desse aí Pra frente Habilidades da arma direita A arma direita aqui no nosso caso é É que tá equipada ali Mão direita E mão esquerda, né É a espadinha Então Vamos usar aqui só pra Pra mostrar Ué É, eu queria que o bicho me atacasse Isso Aí É mais dano, né Tinha aqui mais dano E consome foco Que é aquela barra Azul ali Que fica embaixo da barra vermelha de vida Lá em cima É foco ali E esse item que a gente acabou de pegar aqui Essa era uma pequena quantidade de foco Que é a barra azul lá em cima Essa estátua restaura o foco Vai encher ali Encher Aí Pode usar Você aumenta aquele foco ali com um atributo, né O jogo ele é O Metroidvane Ele tem um Um pedaço Ele tem um pouco de RPG As mecânicas, né Então Na hora de colocar atributo Você pode aumentar a quantidade de foco ali em cima Mais fragmentos E aqui Inimigos Chega chegando Dropou Injeção de cura Os bichos vão dropar E pode comprar também Não é caro não Não dá pra comprar de boa Injeção de cura Já foi pro armazenamento Tem sete ali no máximo E o resto vai pro armazenamento Dá uma de cona E vamos abrir Um portão Já pular pro primeiro chefe ali Primeiro chefe Primeiro que eu joguei Eu dei uma morrida nele Eu dei uma morrida nele Ó Vamos ver como é que tá o mapa Vai ser desse jeito aqui mesmo Por enquanto tá cheio de porta vermelha ali ó Não vai dar pra abrir Porque não tem a chave Então Vamos ver se eu não morro No chefe Porque não pode vacilar Uma coisa que esse jogo aqui Não tem Que agradou A maioria Acredito eu É dano de contato Então não tem problema Você encostar no monstro Né Que não vai ter o dano de contato Inclusive nos chefes É Nós vamos Nós vamos ver isso aqui agora Eu posso colocar ali É Uma pólvora de combustão Pra poder tacar fogo A primeira vez Nos chefes O que eu fiz Foi não usar a injeção de cura Eu vim lutando com ele Pra poder pegar as manhas Pra poder pegar as manhas Agora eu peguei as manhas Aí eu começo a usar a injeção de cura Porque eu tenho chance de matar E se você for Diretão Pode ser que você Gaste todas as injeções E aí Vai ficar com zero Né Ou vai ficar com poucas Vamos bater aqui Ó Não tem dano de Ai Não tem dano de contato Eu vou usar a injeção aqui Que eu não quero morrer E eu tenho uma breve noção De como que é o bicho Aê Vem um golpe especial dele Ai Me acertou com a pedra E Vou usar o fogo aqui Nem precisa usar o fogo Ai Ai Muito bem Então O que eu fiz A primeira vez que eu passei Que eu fui passando Pelo jogo E até nas live streams Aqui é o O indulto Esse aqui é o famoso Parry O parry O bloqueio Contra-ataque Ele já vai aparecer lá Aqui Estigma E ele vai consumir Aquela barra Que tá embaixo da barra de foco Azul Eu vou usar aqui Bom Tá vendo Vai consumir ali Então Eu primeiro vou No chefe Como eu tava falando E vou pegando as manhas Sem usar a injeção Vou pegando as manhas Vou pegando as manhas Ai Quando eu me sinto seguro Eu falo Agora eu vou usar a injeção Vou poder Foi assim que eu fiz Mas tem como comprar Tá Como eu falei Tem como comprar Tonelada de De injeção E armazenar Injeção de cura E os bichos drop O cenário também dropa De vez em quando Caiu aqui na plataforma Caiu no espeto É hit kill Caiu morreu Então Perdão Hit kill O mapa do jogo Ele Ele é meio esburacado Vou abrir novamente Ó Execução Existe um troféu Uma conquista Pra poder executar Cinquenta vezes É tranquilo Apareceu ali O botão Você aí executa É O mapa Ele é meio Esburacado Eu não curto muito O mapa desse jeito Não Mas Tá de boa Dá pra ver tudo E curto só aqui Tá vendo Parece que tem Uma coisa aqui embaixo Mas não tem nada não O que tem ali embaixo É morte E desespero E sofrimento É Aqui Parece que tem O artei não Eu testei Eu testei Aham E Uma outra coisa Que eu não entendi Que eles fizeram Com relação ao mapa Vamos ir pra frente Que é Você pode deixar A marcação No mapa Ali embaixo Por exemplo Pode deixar Muita rogação Por exemplo Tem A quantidade De marcadores Que você pode colocar É limitada Chega uma hora Que você não consegue Colocar mais Não entendi O porquê Demais Então Vou usar Com cautela Marcação Vou falar Com a Lady Elenia Ela vai pedir Uma 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 xícara É uma Quest Olha lá Se você encontrar Uma xícara De chá abençoada Em suas viagens Traga pra mim Então Achou a xícara É ali A quest Level up Então vitalidade Vai aumentar O que? Vai aumentar Saúde Defesa física E defesa sangramento Sangrando Resistência sangramento Força Vai aumentar Resistência A congelado E a gelo Ali Destreza Incêndio E queimando Mente Escuridão Pesadelo Instinto Eletricutado Elétrico Então É claro Além disso Vamos colocar aqui Um de destreza Um de vitalidade Um de destreza Beleza Além disso Nós temos As escalas de arma Por exemplo Essa arma aqui Ela tem a escala C em destreza Então Quanto mais destreza Eu colocar Melhor ali Pode ver que Meu status de ataque Tá 60 mais 5 Que é o O bônus ali Da escala Por causa da minha destreza Tem os requisitos E tal E o custo De foco Para habilidade E o resto Ali Ela não é elemental Dando de crítico 110% Chance de aceito Crítico 3% Então Tem o esquema Da build Ali Do tipo de build Do tipo de arma Que você quer usar Ali De acordo com a escala Com As escalas 2% 1% 1% 2% 2% 2%. Mansão do Oxnaville Aqui nessa mansão Alguns NPCs que a gente encontrar pelo caminho Vão desembocar aqui E tem as quests também Não tem como subir Tem aquele leão ali Com uma mega argola A gente precisa de uma habilidade De um equipamento Que é o gancho Para poder ter acesso As áreas que Tem esse leão ali prateado Pão de controle Nós temos aqui Injeção de cura Magia Eletricução de Barsophis Mais uma carta Aqui fora Ainda não temos acesso Ruínas malditas Da fortaleza Dos seus Tem que mover essa pedra E para mover essa pedra A gente precisa de um outro equipamento Que é uma outra habilidade É um anel A gente consegue puxar a pedra E mover Para poder ter acesso ali em cima Vamos falar com o cara da mansão Que ele vai dar a pistola E a chave Para poder entrar na cidade Aqui Pistola da perdição noturna Uma arma da mão esquerda E ele vai entregar E ele vai entregar A chave De Mark Dá para perguntar Sobre ali Dê um pouquinho Da história E ele diz Sobre um camarada Chamado Herman Que a gente Tem que encontrar Lá na cidade Agora dá para abrir a porta Usou Chave de Mark E nós temos uma outra munição aqui Essência A essência Aumenta a quantidade De Vai lá A chave Aqui A magia E a pistola Está na mão esquerda E nós temos aqui A essência Que atrai mais Nykros Os inimigos XP É a moeda do jogo É esse Nykros Muito bem Os registros As cartas E tal Minha senhora Por que você Puxa Tão um barato Tão um barato Essa carrega Não é um barato Não comparado Com o que Põe Na minha mente A presença De crianças Os Espeis Eles São Suprem E Precisam Proteção Só Essa carrega Pode Providar Such Sanctuary Eles Estão Escarregados Apenas Esse O mundo E Há Muitos Afinados De Essa Land De Toil Onde Eles Serão Seguros Find Them E Eu Te Show Vem Enormous Gratitude A mulher De tinta A gente tem que achar Os embriões Para poder entregar Para ela São Vinte Acredito Vinte Para poder completar Tudo Pegar todas as recompensas Vai estar espalhado Né Uma daquelas Que a gente tem que coletar As paradas Então o mapa Aqui do começo É desse jeito Aqui mesmo Não dá para poder abrir Aquelas portas vermelhas Ainda Como eu falei E A passagem quebrada Vai ficar desse jeito Aqui mesmo É meio cortado Né Meio esquisito Por isso Por isso Que eu prefiro Os quadradinhos Do Metroidvania O Metroidvania Usa aqueles quadradinhos Tipo Blasphemous E tal Acho mais fera Porque Fecha tudo ali E a gente sabe Visualiza Os 100% Entendeu Usou a chave Antes de chegar Na cidade Nós vamos Passar por um pedaço Ainda Uma esquiva Tem um rapaz Aqui Vamos Abaixo Então Nós temos a pistola Ali Né Vai consumir Projétil E nós temos A magia Também Que vai consumir Foco Ali em cima Vamos usar a magia Vamos executar Esse rapaz Aqui Claro Tem várias magias E tem outras Pistolas Também Outras armas Da mão esquerda Cutelo Essa aqui É uma arma Da mão direita É um machado Com escala Em força Ali Pode ver Que tá até negativo Porque eu não tenho força Físico 90 menos 4 É porque Eu sou fraco Eu tenho mais Destreza ali E pra equipar 13 de força Acho que nem tem Tem não Tem 8 de força Vai ficar negativo Vamos continuar Aqui com Com a espadinha Mesmo O rapaz Ali Já acumulou Ali um pouquinho De XP De NICRUS 2158 Como a gente Lá no começo A gente destruiu A parede Então tem Sempre bom Bater nas paredes Ver se não tem Passagem secreta Ai Cachorro Hum Esse cachorro Gosta de fazer isso Ai Gosta de dar uma esquiva Pra trás E arrancar ele Bater nele Ele tem um frame De mescalidade Mais projétil Fragmentos A gente pode até Colocar o fragmento Lá na Aqui ó Não tem pausa E tal O jogo Ele não pausa Quando você vai Para o inventário Ele fica Bom Aqui ó Não tem A gente não tem Acesso Aí sim Eu vou usar A interrogação Tem que maneirar No uso Nós precisamos Aqui do pulo Duplo E do E da esquiva Aérea Pra poder ter acesso Ao outro lado Então fica a interrogação Que vai demorar um tiquinho Pra gente pegar né É bom um pouquinho Mais na frente Aqui Lá em cima Lá em cima Como tá bem óbvio Eu não vou colocar A interrogação Eu colocaria Mas como tem limite Então não vou colocar Mas tá bem óbvio Ali em cima Vamos ter acesso Aí Só depois Injeção de cura É No seu inventário Mostra lá É É Quanto que tá armazenado De injeção Ali ó Tem 7 Disponível Pra usar Aí Armazenamento 16 Ali ó 7 Não tem nada armazenado 2 de 10 Tá aí Vamos pra baixo Não vamos ter acesso A isso aqui agora Ficou Ali já marcado Vermelho Vamos pra frente Caiu Morreu Esses bichos aqui são Mente morta Mente morta É Eles explodem Então fica ligado Isso Aí te joga no espinho Ali Hit Kill E na hora Vai trevas Rapaz do machado Aqui em cima ó Como eu falei A gente precisa do A gente precisa do Equipamento Do gancho Eu colocaria Interrogação Mas não vou colocar Tá óbvio né Que vai passar Tudo lá por cima E tal Vai ter um mapa E vai desembocar Lá naquele lugar Que eu falei Pra cá Aqui Ó Pra essa Pra essa ponta Aqui Então isso vai depois Tem que pegar o gancho Não tô falando Viu Tem que concentrar Tem que concentrar E tem que falar também Aí Eu tava ligado Desse cachorro Aqui Vai Isso Ó Zão dois Vai dar uns Pintouco também Ó E quebra o Equilíbrio dele Não vai abrir a porta Tem que subir E usar o Mecanismo lá Pra poder abrir Oi Ainda bem que ele não atira Na joga não Mas ele não atira Pra cima Ó Aqui em cima Ó Zoeira Ai Sempre que der pra executar Executa Ai Baixa Vamos baixar Vamos dar um pouco nele Dá pra executar Dá pra executar Ele lá Vamos tentar Aí Executou Muito bem Projetil Dá um pipoco nele E aqui o mecanismo Bateu Abriu o portão Nós temos aqui Aquele item Injeção de cura Aí Dá até pra ver Que tem Coisa aqui Então Quando tiver o gancho Voltar Dá pra poder Passar por cima Ali Chegamos na cidade Essa aqui É a parte Da demo Só que agora Tá completa Bate aqui Tem uma NPC Esse NPC ele vai aparecer Em vários locais Esse aqui é o primeiro Ele vai contar A história Da filha dele Que foi levada E tal E vende Uma desinjeção de cura Pode até comprar Algumas Comprar umas 10 Se você tiver Com dificuldade Com combate E tal Pode comprar até mais Ele tem 15 Disponível ali Tem pólvora E Tem apasar Sagrada aqui Isso Umas bombas Mecânica Ele vai aparecer Em vários locais Esse cara Esse aqui é só o primeiro Já vamos chegar Chegando aqui Bateu no teto Vagante infectado Mais projéteis E um Ponto de controle Também Mesma forma O jogo é metroidvania Vai ter uma cacetada De coisa aqui Na cidade Que nós não vamos ter acesso Então O esquema é ir Pegando o que dá pra pegar E depois faz o backtrack E vem limpando Aqui projétil Fragmentos Eu posso Pode colocar aqui Eu vou tirar Vou deixar só Os dois Dá pra usar A magia Que tem um pouco De foco Esse monumento aqui Há algo Sob o monumento Mas não vou conseguir Movê-lo tão pesado O monumento Mostra a gravação De um anel Então É Quando a gente pegar O anel Vai ter um monte De coisa lá embaixo Mapa Um monte de coisa lá embaixo Então um pouquinho O primeiro Boys mesmo É que vai Dar acesso A esse anel Então Nós temos Pra frente Ou pra cima Ou vamos pra cima Depois a gente vai Pra frente O elevador Ainda não vai Estar funcionando Mas Quando tiver Quando liberar Lá em cima Ele começa a funcionar Aqui tem um atalho Tô bem Vamos abrir Isso aqui Essa parte Maldito Né Vai Cuidado Com esses caras Ele droppou Alguma coisa Droppou a pólvora Muito bem Projétil Projétil É Aquele bichinho Ele é chatinho Olha Eu vou Dar pipoco nele Isso é chato Projétil Dar pipoco Dar pipoco Aí Droppou alguma coisa Injeção de cura Assim Nós temos Ataque carregado Também Acho que o jogo Não botou o tutorial Se ele botou Eu não vi Ó Na hora que Piscar Você solta Piscou O personagem pisca Tá vendo Piscou Ali Não vai dar pra abrir Ali ainda Vai aparecer em vermelho No mapa Eu usei algumas vezes Mas com arma pesada O jogo Tá marcando ali É porque ali É o objetivo Objetivo O objetivo é aqui Vamos só marcar O objetivo Vou colocar aqui Interrogação É aqui Ai Cachorro 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 Naquele mesmo esquema Ai errei Muito antes Ó o coveiro Ele vai Ele joga porcaria Ele joga porcaria Vamos executar ele Morre Morde Toma ele Ó lá em cima Ele vai jogar porcaria Vai Toma ele Não pode escapar Não deixa ele escapar Ai Muito bem Pobre mapa Esse é o pobre mapa A gente pode usar aqui Uma Hemogoblina Ali Que eu esqueci o nome Tá num lugar ruim Né A gente tá num lugar ruim Maldito Tem um NPC Aqui dentro Ó Ela tá presa Só que não vai dar pra libertar agora A gente vai precisar De um equipamento Pra libertar Então depois a gente volta E nem é por aqui que liberta não Tem que dar a volta E tal Ai matou Tem uma quest É bem tranquila A quest desse NPC aí Injeção de cura Ó Tá vendo Ela vai tá lá em cima Nesse prédio aqui Só que eu preciso do 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 gancho Ó Bem por aqui Eu nem vou botar Nem vou Aqui eu acho que eu vou botar Viu Vou botar a interrogação Pra poder não esquecer De ir no NPC Ó o mecanismo ali Pra poder abrir É derrubar a escada A gente pode derrubar a escada E Aí eu tô dando uma esquiva final Pra ver Pra poder não Não matar muito rápido Eu quero executar Eu quero executar Em cima Ó vamos executar aqui O rapaz Eu arrancar as As asas Tipo God of War Agora né Agora já foi Arrancar as asas Da sarpia Um ou dois Não lembro agora Aí desceu a escada Tá marcado no mapa Ou seja A gente sabe que é aqui Não tem como você perder Aqui em cima Não temos acesso Aqui em cima Nós vamos precisar Do Pulo duplo ali A gente vai precisar Dos dois Pulo duplo E E a esquiva aérea Não Acho que é só O pulo duplo mesmo É Isso Não vamos ter acesso Ainda ali não Vai Só sobrou então Descendo Que vai conectar tudo Nós vamos ter uma Lutazinha Que chata né Vamos Esse negócio aqui ó Ele é um checkpoint Temporário Então Morreu Você pode voltar Pra esse checkpoint Temporário Pode voltar lá Pro Normal Pro altar Nós vamos ter Uma lutazinha aqui Numa arena Ai eu Acertei o botão errado Vacilei Vamos Vamos Ah Zoou Sempre esqueço Que Apertei a cura Eu esqueço Que Não funciona No cachorro Ai Vai defendendo Então Corre Acabou meu foco Na hora que eu usava Ele dá da arma Acabou meu foco Dá pra usar aqui né Ó Pronto Matou com o estilo Pegamos três Injeções Pegar um pouco mais de foco Muito bem Tem um bicho ali Um bicho pouco mais forte Ai Excelente Taca choque Aqui não tem como ainda Ó Ainda não vai Vou colocar A interrogação Que abriu quase tudo Ali né Opa Olha que louco Ah tá É isso mesmo Nós precisamos do gancho Pra poder pegar a pedra Lá em cima Ó Precisamos de dois equipamentos O gancho E o anel Pra poder Mexer a pedra Daí a gente Traz a pedra pra cá Esse negócio Que tem no chão Aqui parece um colchão É o limite É até onde a pedra Pode ir Estacionou a pedra ali Aí sobe aqui Pra poder pegar o item Que tá lá em cima Então É Essa área toda aqui Dei uma volta Conectou Ó Tá vendo Daí eu só preciso subir aqui E eu vou ter acesso A escada Vamos descer Passar secreto Vamos abrir o atalho aqui Excelente Nós vamos ter uma Uma arma de destreza Aqui É o chicote Alvoroço noturno Uma lenda que cerca Este chicote Diz que ele foi feito Com fios de cabelo Arrancados E trançados Das misteriosas Filhas noturnas Que foram usadas Usadas em rituais É de destreza Acredito eu Essa pedra Lunar é pra Primorar Tá escrito ali Dar upgrade Nas armas Isso É destreza Mente ali Destreza C E mente E É O meu A minha espada A minha espada Ainda vai dar mais dano 60 mais 5 55 mais 1 Porém O range É muito mais alto Vamos colocar O E bate mais longe Pastilha 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 pra remover Queimadura Ó É muito mais longe Vamos usar o chicote Então Vai Conectou-se tudo Vamos fazer aqui Pra poder continuar Lá pra cima Tá marcado já ali A gente vai ter acesso A essa parte Vai ter o NPC lá Que aprimora a arma 5200 Volta lá Pro grande salão De Oxnipicles Vamos falar com esse cara aqui É Por enquanto Não tem mais nada Tá com o mesmo Diálogo Porém Vai aparecendo mais opções Ali À medida que a gente Não vai prosseguir Saiu Faz o level up Com a moça aqui Novo nível Então O que aumenta O foco ali É a mente É justamente O chicote É a mente Chicote É a destreza Mente ou a extinguisia Vamos voltar lá Só pra Curiosidade É a mente Mas eu vou Meter vitalidade E destreza Vitalidade Destreza Vitalidade Destreza Pronto Vamos fazer Destreza E vamos ver Qual é o bônus Ali Agora Da Tá mais 8 Bônus Se Não Tava muito Fera Da espada Foi Mais 12 Mas é porque Também Não tá Aprimorado Quando você vai Aprimorando As armas Elas vão Melhorando Também Então tá aí Pô Eu joguei De força Mega Espadão Destruidor Vamos ver Como é que vai Ser o destreza Aqui Talvez Usar algumas Magias Também Coloca a mente Alguma coisa Bom Primeiro vídeo Fica por aqui Nós Fizemos até Bastante Vou voltar lá Mais do que Eu tinha Planejado Pra fazer Como é que Ficou o mapa Então Ficou aberto Dessa forma Então Essa parte Que a gente fez O que dá pra abrir O que dá pra pegar A gente pegou Aqui Se você tá ligado De alguma parte Secreta Que eu não Achei Que eu não mostrei Por favor Coloque aí Pra gente saber Passagem quebrada É isso aqui mesmo Por enquanto Tem vários pontos De acesso ali Que ainda não Precisamos de equipamentos Aí passagem Quebrada E O templo Que é o início Do jogo Também a gente Precisa de um De A gente não vai ter acesso A tudo Porque falta chave Ali E gente Fala na próxima Um abração Falou Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto